E ae, galera Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, galera, um jogo aí de RPG tático e sobrevivência muito parecido com Stone Shard. Estamos aqui com Subterrain Mines of Titan. Joguinho bom, hein, galera? Joguinho bom, né? Faz tempo que eu não pego um jogo aqui desse estilo de RPG e esse aqui parece que vale muito a pena. Então vamos aqui conferir o início de gameplay e deixe um gostei que ajuda muito. Compartilhem também e bora pro vídeo. New Game, aqui a gente pode escolher a classe do nosso personagem e renomear ele, né? Então vai ser a Night, certo? E aqui, como que é? A gente tem o Engenheiro, o Piloto, o Cientista, o Doutor e o Soldado e o Minerador. Cada um com suas habilidades e vantagens particulares. Então como que vai ser? A gente vai ter aqui o Engenheiro, o Piloto, o Cientista, o Doutor, o Soldado e o Minerador. Cada um com suas características pessoais. Então, por exemplo, aqui o Engenheiro é bom em Resistência. É isso mesmo. O Piloto, Percepção. Cientista, Percepção e Mutação. Doutor, Percepção também. Soldado, Resistência e Força. Agora o que a gente pega, né? Só pra simplificar aqui cada atributo. A Força representa a Força Física e é usado pra determinar a vida máxima, regeneração de vida e ataque corpo a corpo. Crítico também corpo a corpo. E esse Fumble é o que, será? Fumble é falha, não é? Chance de falha? Então é muito parecido mesmo com Stone Charge. Resistência representa estamina, também é usado para determinar a vida máxima, regeneração de vida, fortitude, né? Ou fortificação. E também é crucial para efeitos em sobrevivência, tá? E ambiente hostil. Mais ou menos isso. Agilidade representa a chance de acerto e evasão. Percepção também usado para determinar os ataques à distância e o acerto de ataque corpo a corpo. Olha que loucura! Chance crítica à distância, chance de esquiva. Esse AO, chance, pode ser chance de esquiva de ataque em área. Ou algo do tipo. A percepção representa a consciência pessoal e ambiental de alguém. É isso? E é usado para determinar também a chance de dano crítico, chance de contra-ataque, chance talvez de acerto em área. Alta percepção também aumenta a potência de ataque e revela coisas que outros podem ignorar. Tá. Representa o controle dos nanobots e é usado para determinar a nano-energia, nano-regeneração e resistência nano. Então isso aqui é algo como mana. Pode ser algum tipo de mana, né? Protege também contra-ataque de contaminação e concede o uso de vantagem com mais frequência. Mais ou menos isso, galera. Então vamos pegar aqui um personagem? Pode ser? Que tal engenheiro? Vamos lá. Eletronics 100% e maquinaria 100%. A gente vai ter um pequeno prólogo aqui, né? Uma historinha de fundo. Vamos lá. A escavação Titã, também conhecida como Tec, nasceu da engenhosidade humana e da compulsão de captar a maior lua de Saturno para obter seus preciosos recursos. Ok. Esse plano estava em elaboração muito antes da tal missão ser possível, algo assim. Foi uma prioridade máxima sobre a liderança do CEO, Aticus Proangelos. Após uma reveravolta do destino conhecida apenas por pessoas de dentro da empresa, até que provou com sucesso vários campos da mineração na superfície de Titã, que é a lua, né? A companhia investiu pesado em terraformação, capaz de transformar a atmosfera em um lugar habitável para humanos. Os primeiros, ahn... seria pioneiros, né? The Titã supervisionaram esse processo e criaram uma nova vida para si próprio, até que um dia... Tudo foi perdido. Em conjunto com grupos de pesquisa e mercenários, a Tec enviou equipes adicionais à Titã para investigar a causa da perda do primeiro assentamento. É aí que eu acho que a gente entra, molecada. Uma dessas equipes foi enviada para um local remoto chamado Acampamento Real Jam, onde a nova equipe exploratória foi encarregada de recuperar ativos das minas profundas, certo? Infelizmente, o seu número foi dizimado em circunstâncias misteriosas e o contato com a sede da Tec foi cortado ou perdido. Eu acho que é mais para perdido, né? Tá, dá na mesma. Os residentes que restaram do acampamento estavam presos no modo de sobrevivência, juntando materiais para sobreviver outro dia, ou mais alguns dias. E então, eles descobriram uma cápsula. Isso aqui é o quê? Êxtase? Enterrada... Nas ruínas. Será que o que está dentro poderia estar vivo? A pessoa, o personagem, né? Sei lá. E assim começa a nossa história. Pessoal, já testei o jogo. Eu vou pular toda essa parte aqui de história que é muito grande, né? O jogo tem uma narrativa bem legal também, muito bem feita. Mas eu vou pular para a gente conseguir ver mais da gameplay, que tem muita coisa para mostrar, certinho? Ó, só deixar aqui essa parte para vocês verem, ó. Esse aqui é o nosso personagem, que estava em sono profundo, né? Parece. Por enquanto, o jogo não tem tradução, mano. Eu espero que tenha, porque pelo que eu vi do jogo, cara, que jogo incrível. Foi muito bem feito. Deixe-me sair e tal. O meu inglês é uma porcaria, então imagina para mim ler tudo isso aqui, ó, cara. Nossa, vai ser muito tenso. Então eu prefiro pular essa parte, ainda mais que a grande. Né? E vamos direto aí para a gameplay. Bora. Novo guia. Aqui seria o guia de tutorial. Aí aqui o nosso personagem, tá? Aqui o mapa. Opções. Vai abrindo aqui mais coisas, tá? Isso aqui seria o oxigênio. Então vai ter até isso, mano. Dia e noite. Parece que é um ciclo de dia e noite. Aqui eu não entendi. Necessidade de descanso, de comida e de água. Então ele tem um sistema de sobrevivência, tá? Vamos lá. Tá, como equipar itens. A gente começa pegando uma bota que dá 2 de proteção. Ó, abriu aqui o inventário, né? E parte de equipamento. Proteção 7. Aí. Do passado. Será que é importante eu ler isso aqui para vocês? Eu acho que não. Tudo bem. Missão desbloqueada. Alps Pub. Vamos lá. Essa missão eu fiz. Você pode conversar com todo mundo, ó. Padrão. Tá, ó. Olha o tanto de conversa, mano. Você pode trocar com esse cara aqui. Ele vende equipamento. Equipamento não. Então, é suplimento médico. É suplimento ou suprimento? Vixi. Lascou. Vamos lá. Ó, mesma pegada do Stone Charge, galera. Olha só. Cada passo é um turno, tá? Ó. Já pega isso aqui. Pega tudo, pega tudo. Depois a gente vai separando. E o jogo é rico em detalhes, hein? Eu curti pra caramba isso, mano. Você consegue interagir com praticamente tudo no cenário. Bem legal. Marca a missão? Pra cá, ó. Mas nada impede, ó, de você, né? É qualidade ruim. Só que eu posso pegar pra me vender, mano. Isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, a gente usa pra fazer bandagem. Né? Então já é importante aí. Isso aqui é lixo. Só que será que serve pra alguma coisa? Não sei. Não tenho experiência no jogo. Pega aí. Ó, pega aí também. Pega também. Vamos lá. A gente está na estação abandonada, tá? E parece que a gente vai ter que descobrir o que aconteceu. Na verdade, a gente já estava aqui, só que eu acho que o nosso personagem não lembra de nada. Eu ainda não sei como que é o sistema de dano. Se ele é complexo ou não. No Stone Charge tem sangramento, né? Tem vários tipos de fratura. Ah, descansando. Ué, não diminui. Por quê? Bugou? Aqui é gigantesco, tá? Então vamos direto aqui pra missão. Pra gente não perder muito tempo. A missão é com alguém... Ah, é esse cara aqui. Não, não é esse cara aqui não. Tá. É aqui, ó. B2. Ah, aqui ele, ó. Ele deu um cartão pra gente do armazém. Ih, a gente vai ter que matar agora... Como que é o marco? Acho que é aqui, ó. Alguns ratos. Lembrando também, pessoal, que o jogo está em alfa, tá? Aqui, ó. Key Card. Quando você aperta o F, ele já vê tudo que está no chão e você pode pegar, ó. Ou pegar já tudo. Ó, peguei um escudo aqui. Ué, um escudo? Opa, muito bom. Ó, só pra gente entender aqui o dano. Ali o dano físico. E outros tipos de dano. Pode causar ferimento. Chance de counter-attack e chance de esquiva. Aumenta também. Então, olha pra vocês verem como ele é, tipo assim. O sistema é cópia de Stone Charge. É uma cópia, mano. Só que isso não é ruim. Porque, mano, jogos que nem Stone Charge não tem nenhum no mercado. Que seja tão bom quanto. E esse aqui parece que é bom. Ó, o ratão. Matei um já. Já coleta tudo aqui que está no chão. Aí. Ó. Crítico. Quando você dá um crítico no jogo, ele tem essa ceninha aí de mais lenta. Tá muito alto, galera? Tá muito alto, né? Pera aí. Pega tudo. É, madeira, né? Eu acho que a gente não usa pra nada. Pega só isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Chocolate? 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 F. Padlock? Ah, eu posso reciclar. E pegar o componente. Ah, isso aqui é água. É isso mesmo. Eita, moleque. Água. Centípede? O que que é isso? Suco? Bem. Aumenta a resistência contra veneno. Diminui minha sede. Pega tudo, mano. Ó, a gente ganhou um nível de percepção, tá? Pera aí que a gente já vai ver. Falta um rato, né? Falta um rabo aí de rato. Opa! Isso aqui vale grana, mano. Ué, mas não tem mais rato aqui agora. Ah, tava ali, peguei, peguei, peguei. Foi mal. Como que funciona o perk no jogo? Você precisa ir jogando com aquele determinado item, né? Ou aquela habilidade pra você upar. Então, por exemplo, aqui a gente upou corpo a corpo uma mão. Vou aumentar a chance de acerto, a chance de esquiva. E isso aqui é a chance de falha. Aí aqui, ó. Nível 1. Pode pegar. Mais o quê? Só isso? Só. Então vamos embora. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem alguma coisa aqui. Madeira quebrada. Sobe. Ó, salvou. E tem que falar com o cara. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tem que entrar aqui, mano. E aí, cara? Tá, ganhei dinheiro e comida e água. Aê. Primeira missão concluída. Agora a gente precisa... Counter Supply? Bem. Segue o rumo. Ó, 500 de grana agora, hein? A história mudou. Como que é comer? Ó, comer. Ah, entendi. Quando você come, não tira de uma vez. Tem que ir passando os turnos, mano. Que loucura, cara. E água? Qualidade ruim. Normal. Tem isso também? Ó. Ó lá. Vai diminuindo. Eita, moleque. Eita, moleque. Tem alguém aí? Caterina? Caterina? Produção? Peraí, peraí, peraí. Muita calma. Eu posso chamar aqui o pessoal, ó. A Caterina e o David. É... Esse aqui é o... Cadê? Aí eu posso comprar aqui, ó. Na máquina. Olha que interessante. Bandagem. Ué, como que eu... Ah, mais aqui, ó. Ué! Ué! Ah, tá. Clicar com o direito. Não. Agora pesquisar, ó. É a receita, armadilha. Certo. Aí, consegui. Complicadinho foi, mas deu certo. Produção, craftar. É... Também o N? Também. Clico aqui. Será que é uma só? Ah, eu escolho o personagem que vai trabalhar pra mim nisso aqui, ó. Tá vendo, ó? Vigiando. Esse aqui está de boa. Ah lá, foi. Aí o item fica aqui no... No... No baú pessoal. Vem pra cá. Entendi. Agora tem que falar com esse cara aqui, ó. Qual que é a missão? Eu preciso de uma cama. De um quarto, né? Então vamos lá. Onde que é? Aqui, ó. Aí, já consegui o quarto. Boa. Ah, e esse aqui é meu quarto. Eu achei que era aquele ali. Caramba. Tá, necessidade e descanso. Então aqui eu tenho... Mesma coisa. O meu é melhor. Só isso? Tá, esse aqui é meu baú pessoal, né? Só que é pequeno, né? Pequeno, mano. Ah lá. Ah. O legal é que o jogo não te joga de qualquer jeito, né? Tem toda uma história de fundo, um prólogo. Legal. E aí, cara? É com ele? É. Uma lâmpada. Pegando plantas. A missão agora é pegar... Mushroom. Peraí, onde que é? Olha, ele podia marcar pra mim, né, cara? Né, bonitão? Aqui é o banheiro. Não é pra cá, né, mano? Caramba. Onde que é, velho? Eu saí lá fora. Olha que legal. Caramba. E eu posso entrar aqui? Mano, é enorme. É enorme. Esse aqui faz troca. Ele vende. É, tanque de oxigênio. Tem uma piscina ali. Porra. Mas não é aqui. Não é aqui, mano. Eu acho que eu tenho que achar o lugar, pessoal. Eu tenho que achar. Pronto. Ah, é aqui. Pronto. Aleluia. Qual o botão que é mesmo? Que eu aperto? É o Z? Não, é o F. Bem, entra aqui. Peraí, eu peguei? Peguei uma parte. Acabou. Nossa, a visão é muito ruim. Opa. Opa. Titan Beedle. Besouro. Tá. Shield Mastering. Já peguei. Ai. Uma lesma. Gigante. É, F. Pega tudo. Cura. Outra aqui, outra aqui. Só que eu sou burro, né? Estou esquecendo aqui, ó. De colocar na gente. Cadê a lâmpada que a gente ganhou? A gente ganhou, né? Eu tenho certeza, mano. Lamp. Ah, moleque, falei? E como que eu ligo ela? Peraí, eu colo... Oxe, não adiantou. Galera. Metano. É, não adiantou a linha de... Ah, aumentou sim um pouco. Aumentou ou não aumentou? Porcaria. Agora que eu vi ali, visão mais dois. Crowbar. É mais forte. Bem melhor. Bem melhor. Esse aqui. Pé de cabra. Peraí, cadê? Acabou? Ué, não tá ligado. Não, tá ligado. Isso aqui seria o quê? Ah, aqui que eu ligo. Perdão, galera. Ô, porcaria. Foi mal. Estou aprendendo a jogar também, né? Mineração. Isso. Minera enquanto o bicho está te matando, Knight. Boa. Boa, cara. Você é muito bom. Já posso voltar. Mas é claro que eu vou explorar aqui, né? É claro. Meu inventário está cheio. Isso aqui é importante a gente levar pra vender, né? Onde que está cheio? Onde que eu vejo o peso? Verdade, né? Caramba. Aí, estou coletando. Isso aqui é uma cama? Mano, eu posso descer mais. Como assim, galera? Já? Ó, desci. O jogo é tão completo que tem até mineração, mano. Como assim, cara? Aí. Salvou. Tá. Mata, mata. Crítico. Tinha mais... Tinha mais um aqui. Cadê? É só um? Olha lá, que loucura. Sério? Sério? Ué, jogo. Por quê? Ué? Olha lá. Mano. Bugou. Eu adoro também esse estilo aqui pixel art. Combina com esse estilo aqui, né? Não combina? Ó, aqui é o final da dungeon. Ó, Strange nível 2. A gente upou. Mas peraí que a gente pegou aqui o perk, né? Ó. Shield Mastery. Aumenta a chance de bloqueio. E o poder de bloqueio. Peraí, por que que eu não posso? Eu tenho que ganhar o ponto? E aí é só quando eu ganho o nível. Ah, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu ganho o nível, eu ganho um perk. E aí eu posso escolher o que que eu vou pegar. Eita, que hard. Hard, hein? Tem que escolher direito. Ó, a luz da... A luz aqui da lanterna está acabando. Opa, mais um aqui. Vagabundo. Morreu. Nível 3. Vamos ver. Ah, realmente. É isso mesmo. Então, por que que eu não posso upar? Pega o Shield Mastery. Aí. Bem, galerinha. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Até aqui está bom. Deu pra gente conhecer bastante das mecânicas e do jogo. Vai se tornar um grande jogo, hein? Se você curte Stone Charge e jogos de RPG desse estilo, fique de olho nesse jogo. Comentários aí embaixo. Deixe um gostei que ajuda muito. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.